A qual o Facebook vai ser pago? Calma! Tem uma notícia boa também. Além da versão paga para o Facebook, a versão traduída da rede social vai continuar. Então vai ter duas versões, a versão paga igual a Netflix e a versão traduída, que é aquela versão que a gente é acostumado a usar. O preço não está definido, ainda paga mais informações, está na descrição e fala aí que o celular te ajusta com a notícia da versão paga. Mas depois eu te falei que a versão traduída vai continuar. e até o próximo vídeo. E falou!